Amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, bora? Olha a aula de hoje, nossa tiarinha em pé, tá bom? Já tem uma aula desse modelinho aqui no canal, só que hoje eu vou estar atualizando as diquinhas, tá certo? Porque com o passar do tempo, a gente vai enxergando e vendo que podemos melhorar em alguma coisa, tá bom? Então, hoje eu tô atualizando essa aula aqui no canal. As fitas que vocês estão vendo aqui, ó, do meu lado direito, são as fitas de Yama, tá? A coleção especial Copa do Mundo 2022, cada uma mais linda que a outra. Já trouxe um vídeo ontem aqui no canal, do lacinho cruzado com gravatinha, que ficou maravilhoso. Pra quem ainda não viu a aula, eu vou deixar o link aqui na descrição e passando aqui no card também, tá? Eu vou deixar o link, é da playlist de todos os modelinhos da Copa aqui do nosso canal Vovó Fazenda. Antes de começar a aula, tá? Eu vou deixar uma diquinha aqui pra vocês que estão começando, né? Estão um pouco perdidas aí. Realmente, eu devo ou não devo investir nos laços da Copa? Meninas, vão com calma, tá bom? É um modelinho aí, né? De época, de tempo, assim, vai passar bem rápido, né? A Copa começa em novembro e termina em dezembro. E veja bem, se o Brasil não ganhar, aí é que o negócio não fica muito bom. Se o Brasil ganhar, eu acho que a gente vai vender laços aí até janeiro, eu acho, né? Mas se o Brasil perde, todo mundo fica triste. A maioria, né? A maioria fica triste, não aceita, não quer mais usar a camisa, não vai querer mais usar aquele lacinho. Então, assim, faça por encomenda, tá? Você também pode tá fazendo aí uma pesquisa com o seu público pra saber o que eles estão esperando aí, né? Dos laços da Copa, tá? Então, assim, não vá pegar e comprar um monte de apliques de Copa, fitas de Copa, não. Vá devagar. Escolha aí alguns modelos que você queira fazer, algumas fitas que você vai querer trabalhar e compra tudo de pouquinho. Por exemplo, ó, essas estampadas aqui, ó, sempre eu compro de três a quatro metros. Não compra, assim, de dez metros, tá? Aqui pra vocês, tá? Pra produção de vocês iniciantes. Compre alguns materiais, tá? Pra você tá produzindo aí os laços da Copa, é, fitas, apliques, tiaras, né? Essas coisinhas assim. Lá na Via Mentes de Cia tá cheio, cheio, cheio de novidades para a Copa, tá certo? Vou deixar o link do pessoal na descrição, eles estão na Shopee e também tem um site. Aí, vocês compram os materiais, faz um kitzinho aí com cinco ou seis modelinhos, duas tiaras, um recliper, dois laços ou dois recliper. E faz também algum modelo na xuxinha, pazinho, né? Pazinho, pronto. Duas tiaras, dois laços, um recliper e um pazinho, tá? Aí, você tira uma foto bem bacana, tá? Pra colocar na sua rede social. E o título desse pôster? Modelos da Copa, né? De laços da Copa só por encomenda. E embaixo você coloca edição limitada, tá? Ou então, bota assim, poucas unidades. Alguma coisa que deixe claro que não vai ser, assim, uma produção bem grande, né? Porque, assim, a Copa só vai ter daqui a quatro anos agora. Então, vai ser difícil, né, de vender esses laços se a gente não vender na Copa. E como eu falei, principalmente se o Brasil, infelizmente, perder, né? É diferente do laço do São João, do Carnaval, porque dá pra no próximo ano, se sobrou alguma coisinha, você já vender, né? E esse não, esse aqui só daqui a quatro anos agora, tá? Então, preste atenção pra tá fazendo aí essa coleção e essa produção da Copa, tá bom? Então, bora lá, vamos começar a nossa aula. Vamos começar aqui encapando nossa tiarinha, tá? A tiara que eu tô usando aqui, ó, é a tiara da Iama, tá? Ela tem 38 centímetros, assim, de circunferência, certo? Ó, ela tem dentinhos, ela é bem flexível, pessoal, ó, bem flexível, ó. Deixa eu fazer aqui pra vocês, ó, tá vendo, ó? E volta pro lugar rapidinho, tá? Eu gosto muito dessa tiara da Iama. Ela, assim, tem um centímetro, ó, um centímetro. A fitinha número dois aqui cabe bem certinha nessa tiara. Ó, pessoal, vamos encapar nossa tiara aqui com duas cores, tá bom? Aqui eu coloquei o verde, pés pontado, aqui o amarelo e aqui embaixo, ó, o acabamento embutido, tá bom? Dois pedacinhos aqui de três centímetros, ó, três centímetros da fita número dois. Duas cores diferentes, né, porque eu vou encapar com duas cores, ó. Selo tudo aqui e selo aqui. Reservo aqui. Vou pegar aqui minha fita número dois pés pontada, não vou cortar pedaços, tá? Tô com ela aqui inteira, ó. Vou pegar primeiro a cor verde. Selo a ponta. Presta atenção. Venho aqui, ó, e coloco uma gotinha de cola quente. Deixo aqui um centímetro de altura, ó, dessa fitinha, um centímetro, certo? Aí, venho aqui, coloco mais uma gotinha de cola. E centralizo esse pedacinho aqui com três centímetros. Ó, coloquei aqui, ó. Ficou desse jeitinho, certo? Ó, aqui fica assim. E aqui fica assim. Aí, nessas pontinhas aqui, ó, eu vou colocar cola quente, certo? Vou vir aqui para dentro, ó. E sempre deixo, pessoal, essa emendazinha aqui frente com frente. Tá vendo, ó? Não deixo sobrepor, pra não ficar grosso, tá? Aí, deixo aqui assim, ó. Aí, venho aqui agora, ó. Deixa eu pegar as fitas que estão caindo. Vou colocar cola quente aqui, ó. Nessa partezinha aqui, eu uso cola quente, ó. E puxo assim, ó. Seguro bem. Seguro bem aqui, ó. Tá? Faço isso. Aí, aqui agora, ó. Ou eu vou e coloco mais cola quente aqui pra terminar. Ou a cola de silicone fria, a MM Bond, pode ser ela. Mas, como eu tô acostumada a colar com a pega-mil, eu vou usar a pega-mil, tá? Pouca cola pra não manchar a fita, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar cola... Até 13 centímetros aqui, ó. Onde eu vou colocar a fita. Daqui pra aqui, 13 centímetros da fita verde. Tá? Fita verde. Ó, venho aqui. Vou colocando aqui, ó. Deixa eu ver se já tem 13 centímetros. Vou colocar aqui minha fita métrica. E vou medir aqui 13 centímetros só da fita verde, ó. 13 centímetros. Venho aqui, ó. E já posso marcar. Aqui já tem 13 centímetros da minha fita verde, ó. Cuidado aqui na hora do isqueiro, ó. Que essa cola, ela tem um álcool, tá, pessoal? Deixa eu centralizar bem aqui minha fitinha, ó. Ó. Como vai ser duas cores, né? E o outro restante eu vou fazer amarelo. Do jeito que eu fiz aqui, ó. Eu vou fazer desse outro lado. Bora lá. Coloco aqui uma gotinha de cola quente. Faço a mesma coisa. Venho aqui, ó. Coloco um centímetro. Venho aqui, cola quente também. E centralizo o meu pedacinho de três centímetros aqui e aperto. Virei. Cola quente aqui e aqui. E fecho isso aqui, ó. Certo? Ó, fechei, ó. Cola quente aqui. Cola quente aqui. Ó. Aí faço a mesma coisa. Venho aqui e puxo. Tá vendo, ó? Ficou, assim, um acabamentozinho escondido, ó. Perfeito, ó. Aí, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar a cola de... A cola pega mil, ó. Quando chega aqui, eu vou cortar. Tá certo? E já, já eu volto. Pronto, pessoal. Encapei a tiara, tá bom? É... Porque eu comentei com vocês no início da aula o tamanho da tiara aqui, da circunferência. De 38 centímetros, né? Porque aqui, ó, vai ser onde eu vou colocar o laço, tá? Então, vai ser daqui pra aqui, 13 centímetros. O primeiro pedacinho, ó. Então, quando eu for colocar meu lacinho que eu colocar ele aqui, eu sei que vai dar certo com o tamanho da tiara que eu falei. Então, se você estiver trabalhando aí com a tiara menor, de 35, 36 centímetros, presta atenção, tá? Essa daqui tem 38 centímetros, tá? Vamos fazer agora o nosso laço. Pra fazer o lacinho, ó, três pedacinhos aqui com 28 centímetros, já fita número 9, ó. 28 centímetros. Fita número 9. Vou pegar essa estampadinha com as estrelinhas. Vou pegar aqui duas pés pontadas, ó. A verde e a amarela, tá? Três pedacinhos com 28. Esse daqui, ó, vai ser para o nosso acabamento. Um pedacinho. Fita número 9 com 7 centímetros, tá? Vamos pegar todos os pedacinhos aqui e selar tudo. Sela todas as pontas. Esse pedaço pequeno aqui, ó, é pra fazer o acabamento, tá? Depois eu digo o que a gente faz com ele. Bora lá. Peguei aqui, ó, os dois pedaços, né? Pés pontado aqui, ó. Vou fazer isso aqui, só pra me auxiliar. Vou colocar um biquinho aqui, ó. Coloco lado a lado, né? E coloco um biquinho aqui, ó. Só pra segurar aqui. Pra não sair do lugar quando eu for colocar a minha fitinha que eu quero aqui no meio, tá bom? Aí, vou vir aqui, ó. Antes de passar a cola, eu vou marcar esse meio aqui, ó. Marco o meio aqui. E marco o meio aqui. Só na pontinha da fita, ó. Só pra eu saber onde é o meio. E quando eu vim aqui por cima, ó. Eu saber onde é o meio, tá? E ficar tudo certinho aqui. Então, bora lá. Vou pegar aqui agora. Ó, já saiu do lugar aqui, ó. Tocou, saiu do lugar. Vou pegar a cola de silicone fria, a MM Bundy. Vou passar a cola aqui e aqui. Pouca cola, tá, gente? Ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou batendo, porque é melhor de passar. Ó. Vai passando cola. Se cair muita cola, tira com o dedo aí. Tira o excesso, ó. Passo aqui. E passo aqui, ó. Certo? Aí, se eu quiser, eu venho aqui e faço isso, ó. Só tirando esse excesso. Ó. Tirei o excesso. Aí, vou pegar aqui esse pedacinho com cola. Vou por cima desses dois, ó. Aí, boto bem o meio aqui, ó. Venho aqui, ó. Vejo que tá bem o meio aqui, ó. Peguei a marcação e coloquei bem aqui, ó. Nas fitas, ó. Tá vendo, ó? E aqui do outro lado, a mesma coisa. Tiro o biquinho, ó. E faço isso aqui agora. Certo? Pra ficar bem centralizada a fita. Aí, aqui, ó. Vamos fazer isso aqui ainda. Se sobrar aqui, a gente já corta, ó. Corta e sela, né? Ó. Selei. Vou tirar essa pontinha aqui também, ó. E vou arrumando as fitas, tá? Deixa eu tirar essa sujeira aqui pra não ficar feio o nosso vídeo. Aí, o que é que a gente faz aqui agora? Vou pegar aqui pontinha com pontinha. Ó. E vou marcar o meio aqui. Disso aqui, ó. Marco o meio. Certo? Marquei o meio. Vou pegar aqui agora, ó. E vou passar um pouquinho desse meio aqui, ó. Um pouquinho pra cá. Meio centímetro, aproximadamente, tá? Aqui, ó. E meio pra cá. Certo? Fiz isso. Ó. E venho aqui e vejo, ó. Se tá tudo certinho, ó. Vamos ver se aqui e aqui tá da mesma distância. Você no olhamento já vê se os quadradinhos aqui ficaram iguais, ó. Daqui, o daqui e o daqui. Depois do meio, né? Marcado. Então, tô vendo o que tá certo. Vou pegar aqui minha caneta fantasma. E vou fazer os pontinhos pra alinhar, ó. Primeiro ponto aqui. Nesse meio aqui da fita de estrelinha, eu vou dar quatro pontinhos, ó. E dou um pontinho aqui. Um aqui. Certo? Ó. São quatro pontos aqui nesse meinho. Deixa eu fazer bem certinho esse pontinho. Porque aqui é onde tá o segredinho dos gominhos, ó. Se você marcar bem certinho, ele fica perfeito o lacinho. Ó. Essa distância, essa e essa aqui, tem que tá todas iguais. Tá vendo, ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó como ficou. Os quatro pontinhos aqui do meio, ó. E um aqui e outro aqui. Aqui atrás fica desse jeitinho. Certo? E aqui a gente vai dar esses seis pontos. Um fora aqui, outro fora aqui. Quatro no meio, ó. Vou começar aqui por cima. Na frente do laço, ó. Aí você vê se tá pegando atrás também, ó. Primeiro ponto. Vou dar aqui meu segundo ponto, ó. Ó, o segundo. Aqui eu dou o terceiro ponto, ó. Eita, pessoal. Como ficou torto. Não, vou tirar e volto. Quando o ponto, pessoal, fica só um pouquinho torto, ainda vai, né? Mas esse aqui ficou demais, né? Pelo amor de Deus, ó. Primeiro ponto, ó. Certo, ó. É por isso que eu gosto de alinhavar assim, ó. Sem sair do... Da fita. Porque a gente corre o risco, às vezes, de justamente fazer isso. Um ponto torto, né? Ó. Primeiro ponto aqui, novamente. Aí, eu vou vindo aqui pra baixo. De baixo pra cima, né? E vou dar aqui, ó. Meu segundo ponto já pegando a fita azul aqui, ó. Deixa eu ver agora se vai ficar certo. Primeiro. Aí, aqui o segundo ponto, ó. E ficar vendo se pegou atrás também, tá? Ó. Agora sim, né, gente? Aí, aqui. Primeiro, segundo e terceiro. Aí, aqui o quarto, ó. O quarto ponto. O quinto. E o sexto ponto. Saindo aqui, pegando tudo, ó. Tá vendo? Deixa eu trazer mais pra pontinha aqui. Arrumando tudo aqui, ó. E dando meu sexto ponto, certo? Aí, ficou desse jeitinho aqui, ó. Veja o meio como ficou. Agora tá certinho. E aqui atrás, como é que ficou? Pronto. Tá certo aqui, ó. E se isso aqui ficar muito grande, ó. Você vem e corta. Pra isso aqui não aparecer no acabamento. Certo? Porque vai depender aí do tamanho que você sobrepôs, né? Ó. Você vem aqui, ó. E diminui esse pedacinho. Tá certo? E aqui, agora, a gente faz só franzir, ó. Tira os biquinhos. E vamos franzir agora o nosso lacinho aqui, ó. Vai arrumando ele aí, ó. Formando aí os gominhos, ó. Já fica assim, bem armadinho. Porque a fita é muito boa. Tá? Essa linha do meio, centraliza bem ela, ó. Tá? Não precisa esmagar muito esse meinho aqui, não. Tá, gente? Ó. Um. Deixa eu ver se eu entro aqui com o meu segundo pontinho, ó. Segundo. Aí, aqui, ó. A gente arruma o nosso lacinho, ó. Ó como ele sai prontinho. Aí, aqui, eu venho aqui, ó. Faço isso aqui assim, ó. Então, pessoal. O segredinho desse laço é esse meinho aqui. Se você der esses quatro pontinhos bem certinhos, ele vai ficar perfeito, ó. Tem gente que gosta de dar oito pontos, né? Aqui, eu só gosto de... Eu gostei de dar seis, né? Preferi dar seis. Seis pontos, ó. Centraliza bem essa linha. Tá vendo como o laço fica? Perfeito. Bem, já sai bem armadinho, ó. Como as outras tiaras, o amarelo tá aqui por baixo, eu vou colocar o amarelo embaixo também. Aqui é o que a gente faz aqui, ó. O amarelo que eu digo é essa partezinha aqui, tá, gente? Vou vir aqui, ó. Vou colocar cola quente aqui, ó. Uns dois centímetros só. Dois centímetros aqui da cola. E já venho, ó, e centralizo o meu lacinho aqui, ó. E seguro bem. Certo? Ó, segura bem, ó. Ficou bem arrumadinho o lacinho aqui, ó. A fita é muito boa. Ela já deixa o laço bem arrumadinho, bem encorpado. Certo? Aí, ficou aqui assim. Vou vir aqui com esse pedacinho agora e vou fazer isso aqui, ó. Selo aqui. Selo aqui. Aí, vou fazer aqui uma letra N, ó. Letra N. Ó. Vou colocar cola aqui nessas brechinhas, ó. E vou fazer isso aqui. Se desfiar um pouquinho aqui, você passa o isqueiro. Virei. Esse lado aqui foi pra baixo, né? Aí, você tem que prestar atenção que você tem que virar que ele fique assim pra cima, ó. Pra fazer o contrastezinho da fita, ó. Aí, taca a cola aqui de novo e aqui, ó. Aí, desfiou aqui, ó. Tira o excesso e passa o isqueiro aqui, só assim, bem de leve. Aí, aqui a gente fez o nosso acabamento, ó. Se você fechar assim, puxa, ele fecha aqui, ó. E aqui fica assim, pra cima, ó. Então, é esse que a gente vai colocar aqui pra cima, ó. Certo? Então, pessoal. E invistam aí em laços mais simples também, tá? Se for um laço elaborado, realmente só por encomenda, né? Uma tiarinha assim, dá pra vocês fazerem aí umas cinco, deixar pronta, né? Pronta a entrega. Porque é até mais fácil de vender, né? Uma tiarinha dessa aqui teria... Uma tiarinha dessa aqui custaria quanto? De vinte a vinte e dois, né? Dependendo aí da sua embalagem, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Arrumo isso aqui, esse amassadinho aqui do meio, ó. Tá vendo, ó? Venho aqui. Coloco umas colas. Tá vendo, ó? E aqui, pessoal. A etiquetazinha em cetim. Dá na L Studio pra gente esconder esse acabamento, ó. Pronto, ó. Ó a tiara como ficou maravilhosa. Aí, você amassa mais aqui assim, ó. Pra ir pegando o formato. Tira essa colinha que ficou nela, ó. E a tiara já tá aqui, ó. Maravilhosa, ó. Tá? Essa tiarinha aqui deu super bacana em Ana Laura com quatro anos. Então, assim, eu acho que uma criança a partir de três anos já usa tranquilamente. Se a mãe gostar de laço grande, dois anos e meio, já é um modelinho aí, bem certinho. Ideal aí pra sua criança. Pronto, arruma o lacinho aqui agora pra foto, ó. E tudo certo aqui, ó. Uma, duas, três tiarinhas aí para a nossa Copa 2022. Se gostou da aula, deixa seu like, tá bom? Se não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Deixa seu comentário e compartilha esse vídeo com as amigas, sim? E não esquece de ativar o sininho aí das notificações para o YouTube te informar a próxima aula, né, que eu publicar aqui no nosso canal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Então, vamos lá.